Nesse estilo eles prezam muito a pintura, que tem que ser de alta qualidade, tem que ser uma pintura exclusiva. Quanto mais difícil, melhor. Achei legal pra caramba, foi até melhor do que a gente esperava. E é um efeito muito legal quando bate a luz do sol. Apesar do cliente estar em longa distância, digamos, ele está em Belo Horizonte. A gente conversa tudo via Skype, telefone, praticamente todo dia. A visualização final só tem quando você solda a peça, faz o lixamento e coloca na motocicleta, cara. Bola pra frente, agora vamos finalizar esse projeto. Meter cor nessa motão. Música Pô, a gente estava trabalhando agora há pouco, o pessoal da pintura chegou aí. Fala Léo! Fala Léo! Fala Léo! E aí, a moto? Olha a menina! Nossa! Certo, hein? Nós trabalhamos com o Igor e o Du na questão da pintura das nossas motos. Confiamos muito no trabalho deles, porque nós temos bastante feedback. O acabamento a gente vai dar depois, um pouquinho de massa, tá? Bem pouquinho, só pra dar aquela né? Lógico. Ficou mais lisinho, mas ficou perfeito. Não apareceu nenhuma ranhura, nada mesmo. Ficou de bola, parabéns. Acabamento da solda, né? Porque a solda nunca fica 100%. E outra, nem pode tirar muito material da solda, né? Que tá ótimo. Mas tá perfeito, cara. Nossa, é pra pintar... É só um pouquinho mesmo de massa mesmo, só pra deixar assim. É, só pra acertar, né? Acertar. É, porque a solda não pode mexer muito, senão perde o elemento estrutural, né? Cara, perfeito. Já ouviu. A gente pegar as peças, vai levar pra oficina. Eles vieram aí retirar os dois paralamas, curtiram o resultado final, como tá o acabamento da chapa. Quando vocês falaram pra gente que queria fazer uma cor marrom, vocês passaram aquela foto como referência, eu falei pro Ligão, eu falei pro Ligão, mas tá irado, meu, porque ele branco sujo, meu, e um filetinho dourado. Esse branco... Ficou muito legal. Esse aí tá parecendo de geladeira antiga, cara. É, é, é um negócio que eu tenho dentro, né? Tipo do Fusca, tá ligado, aquela cor assim. Você vê tudo ali, a chapa pronta, é tudo lindo. Mas ela fica legal mesmo na hora que tá pintada, cara. A pintura é que vai falar, meu, ficou bonito pra ela. Meu, as peças ficaram animais, as cores elas passaram do que a gente tinha imaginado, pelo menos eu tinha imaginado até menos. que a luz, esse candy, ele dá um efeito que no reflexo, quando bate a luz, ele muda a textura dele e até mesmo a tonalidade. A parte superior do paralama, ela valoriza bem. Por isso que a gente acabou optando pelo marrom na parte superior e o branco nas laterais. O empenho de cada elemento que tá ali, envolvido no projeto, é muito importante, né? O resultado final ficou mais perfeito. Cada projeto é um projeto único, cara. A nossa idealização é trabalhar com extremo empenho, qualidade. Ela está expressando muito bem o nosso trabalho. Fiquei surpreso, na verdade, porque... Falei, caramba, fui eu mesmo que ajudei a fazer isso, saca? A gente busca fazer a parada ficar diferenciado e exclusivo, principalmente. Nosso foco é ver o cliente satisfeito na hora que ele acordar cedo, assim, né? Chegar na garagem, olhar aquela moto e falar, nossa, é minha. É, essa cor aqui, tipo, fechou total o projeto, né, cara? É, essa cor aqui, tipo, fechou total o projeto, né, cara? Um café, tipo, brilhante, com canji. Ficou do caralho, mano. Ficou do caralho. Ficou do caralho. Olha o Mario aí. E aí? É, Mario! É um brinquedo animal. Hoje eu tô aqui pra buscar a moto. Cara, eu esperava menos, assim, veio mais. Sempre que eu via a Deluxe na rua, eu achava que tinha lugar pra ser uma moto de cana. Então, o objetivo dessa customização é ter uma moto diferenciada, como todo mundo que tem esse tipo de moto custo quer ter. Gostei da moto, atendeu todas as expectativas, a moto ficou show. Só tenho elogiado os caras aqui, me receberam muito bem. A moto ficou linda, o trabalho deles tem que ver pelo resultado da moto. A expectativa total é essa, chegar para os brothers agora e falar, pô, uma toca ficou bonita. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.